Começa hoje a operação da Polícia Rodoviária Federal, festas de outubro. Quem tem mais informações é a repórter Graziane Ubialli. Boa tarde, Udiane, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na BR-101 em São José, onde o movimento por enquanto é tranquilo, é normal por conta do horário, mas isso deve mudar e principalmente vai mudar lá na região do Vale do Itajaí, onde acontecem todas essas festas. E por conta disso, a Polícia Rodoviária Federal vai sim intensificar a fiscalização na operação festas de outubro. Eu converso agora com o inspetor Adriano Fiamoncini, que vai contar melhor para a gente como vai acontecer essa fiscalização. Boa tarde, inspetor Adriano, como acontece isso lá na região? Boa tarde. Policiais de outras regiões do estado, por exemplo, Sul, Tubarão, aqui da Grande Florianópolis e também policiais do grupo de motociclismo, vão trabalhar em três finais de semana seguidos lá na região de Blumenau, BR-470 basicamente, procurando reforçar a fiscalização que já acontece no dia a dia, tentar evitar os acidentes, já que cerca de 500 mil pessoas devem procurar a Oktoberfest e também outras festas, como a Fenareco em Brusque e a festa do imigrante em Timbó. Essas festas são muito relacionadas ao consumo de álcool, de bebida alcoólica. Qual é a recomendação nesse caso? A PRF pede que as pessoas planejem a volta para casa. Ninguém está dizendo aqui que podem ir para outubro e não bebam chope, não é isso. As pessoas podem ir para as festas, aproveitem, tomem seu chopezinho, mas na volta para casa façam isso de forma inteligente. Como? Usando o amigo da vez, que é aquele da turma que não vai beber, vai ficar só na água, no suco, no refri e vai ganhar a chave do carro e vai ser o responsável por trazer todos de volta para casa com segurança ou usem o motorista profissional. Uma van fretada, Uber, táxi, vale tudo para ter a volta para casa com segurança. Mais do que isso, nós temos também obras na A470, que também interferem no trânsito naquela região. Exatamente. Há dois tipos de obras, duplicação da BR-470 e também recuperação do pavimento antigo na BR-470. Claro que durante os finais de semana as obras vão parar, mas durante a semana em dia útil, durante o dia, as obras vão acontecer e o motorista que se desloca até Blumenau e região tem que ficar atento, reduzir a velocidade e ter paciência porque as filas vão ser inevitáveis. Tá certo, muito obrigada Adriano Fiamoncini, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Então ficam as recomendações. Lembrando, e o Diane, que essa fiscalização intensificada segue até a meia-noite do dia 22 de outubro. Eu volto com você aí no estúdio.